Gravar um vídeo aqui de boné da Kicksilver é o seguinte, esse boné é um boné todo na cor preta com o símbolo da Kicksilver e da Kines Metal nas cores dos Estados Unidos nas cores da bandeira americana, né? E esse boné aqui é um boné fechado, flex, flexível, né? Flex E é o seguinte, como vocês podem ver, a aba normal curva, né? Boné Normal, com a aba normal curva, aí tem um adesivo aqui na aba que você pode destacar, não fica a marca de cola, tá? Aqui, ó, você pode destacar, depois de jogar fora Normalmente, os fabricantes colocam esses adesivos na aba Vem escrito aqui, flex fit Flex fit, the original flex fit Flex fit, para as pessoas que não sabem, flex fit Significa flexível, né? Flex, algumas pessoas chamam só de flex, flex Outros falam flex fit, que é o boné flexível Que estica Inclusive, tem etiqueta aqui também, ó, escrito flex fit E essa outra etiqueta aqui, ó, também, vem escrito várias informações aqui Tudo em inglês, tá? The original stretch, stretch blade, stretch break Stretch, stretch able, stretch able, stretch able fight Cap É tudo escrito em inglês Então, meus amigos, esses boné aqui, como eu falei, ele é fechado, tá? Então, um boné, todos os bonés flex fechados, ele tem Normalmente, a maioria deles, a maioria deles Tem um tecido de poliéster com elastano E por ter um tecido de poliéster com elastano, ele estica O tecido estica bastante Olha, pode ver, ó Se você sentiu, dá pra ver, pra você ver aqui, ó No vídeo, que ele estica bastante o tecido E além do tecido esticar, ele também tem um elástico aqui nessa parte interna Assim, mais um detalhe, que tá aí desse lado aqui, ó, no cantinho Do lado, vem escrito flex fit, bordado também na cor preta Escrito flex fit, aqui, ó Não sei se dá pra vocês verem bem, porque tá É preto no preto, né Preto em cima do preto Escrito flex fit E é o seguinte, esse boné aqui, ele tem também na parte de trás, aqui, ó Na parte de trás tem um paninho Um paninho aqui com o símbolo da Geek Silver Bem aqui, ó O tecido costurado aqui no paninho, certo? E como vocês podem ver, fechado, como eu falei, fechado, né? E, então, mas, então, esse, como eu falei, além do tecido esticar, tem o elástico O elástico flexível Inclusive, o elástico aqui vem escrito flex Vem escrito somente flex É um elástico que estica Estica bastante, então, é lógico, o elástico estica, né? Normal, o elástico Então, por ter o elástico aqui nessa parte interna e o tecido que estica, o boné serve Para a maioria dos tamanhos de cabeça, certo? Assim, na parte de baixo da aba, como vocês podem ver, tem a bandeira dos Estados Unidos Ó, nas coisas dos Estados Unidos, a bandeira, né? É a bandeira, né? Dos Estados Unidos, a bandeira americana A bandeira americana E, mas um detalhe É, nessa parte interna do boné Vem todo na divisão dos gomos, vem escrito flex fit Em todas essas partes, divisões dos gomos, né? A divisão dos gomos, vem escrito flex fit Em todas essas divisões Na parte interna Tem um tecido Costurado Por dentro Tem a costura por dentro e a costura por fora Para costurar as abas Ou digo, desculpa, os gomos Cada gomo desse Tem uma parte de um tecido Na parte interna Então vem escrito flex fit Em todas essas partes Interna, certo? E tem duas etiquetas aqui, ó Flex fit Made em Bangladesh E o Pung E aqui, ó Vem a referência Vem escrito também Importado Por Premium Cap O Brasil Não sei se é Periódico E fabricado Em Bangladesh Vem escrito aqui E Como eu falei Ele é de poliéster com elastano Então ele tem 97% de poliéster A composição do tecido 97% poliéster E 3% elastano Então é o elastano Que eu falei para vocês Que ajuda Faz com que o tecido estique Aí o tecido estica bastante Porque tem esse material Esse tecido é chamado Elastano Tá ok? Aqui tem uma letra M de médio Mas Ele é É um tamanho PMG Por quê? Tamanho único Eu considero como tamanho único Por quê? Além do tecido esticar Tem o elástico Então Eu vendo para as pessoas Assim Assim pessoalmente E a maioria A maioria das pessoas Que pegam esses bonés E colocam na cabeça Serve Por quê? Ele estica bastante Estica o tecido Estica o elástico Aí ele encaixa Fica redondinho Na cabeça Certinho Bem justinho Certinho Entendeu? Então Por isso que eu considero Um boné Fechado Tamanho único Tá ok? Vem escrito Um MLD médio Mas É Eu considero como PMG Tá? Sempre com a cabeça pequena Média Um pouco Que estica um pouquinho E grandão Cabeção também Porque estica bastante Aí ele estica Ele abre Enfim Encaixa certinho Certo? Ah Mais um detalhe Que é importante Que esses bonés Ele tem um forro especial Nessa parte interna Olha É um outro tecido Uma outra camada Mais uma camada De extra De tecido É um tecido lisinho Assim Tecido estilo Parecendo seda Mas é um poliéster Um poliéster Com elastano De fino De luxo Muito bom Que fica nessa parte Interna Frontal Do boné Na parte interna Somente a parte Interna Frontal Certo? Aí tem esse tecido Para quê? Por que eles colocam mais Esse tecido extra Esse forro Para que Quando a pessoa Transpire muito As pessoas que transpiram Muito O suor Costuma sair Para fora do tecido Que fica aquela mancha Branca Certo? Então com Com esse Esse forro Esse forro extra Esse tecido extra Que tem Nessa parte interna Ele Evita De sair Aquele Aquele Suor Fica aquela mancha Branca de suor No tecido Nessa parte externa Certo? Então meus amigos É um boné Muito bom De excelente qualidade Qualidade De tecido Que é bem grosso Também A aba Também É bem grossa Bem forte Tem várias costuras Na aba Como vocês podem ver Bastante costuras Então eu estou Gravando Então E o mais importante É que eu estou gravando Esse vídeo aqui Porque eu vendo Esse boné Certo? Aí é o seguinte Ele está Guarda Estará guardado Estarei guardando ele Reservado para você E caso você Queira comprar É só você entrar em contato Comigo no meu WhatsApp Meu WhatsApp está aí embaixo Na área da descrição Só você me chamar no WhatsApp Tá ok? E aí eu lhe entrego Em mãos Aí você já coloca ele na cabeça Já sai com ele na cabeça Tá? Você paga no ato Em dinheiro Ou cartão Eu tenho a maquininha Do PagSeguro Dual Você pode pagar no cartão Maquininha no meu nome Sai a etiqueta Tudo certinho No meu nome Ou pagamento em dinheiro Ou Pix Tá ok? E é o seguinte É... Pra mim no caso Te entregar Aí a gente terá... Nós poderíamos Marcar pra se encontrar Em alguma estação De metrô Ou trem Daqui da capital De São Paulo Ou Terminal de ônibus E eu estou no ABC Paulista Cidades do ABC Paulista Região metropolitana de São Paulo Metropolitana de São Paulo Então Vocês poderão me encontrar A gente pode marcar Que aí fica melhor pra mim Melhor pra você Porque aí eu Chego na catraca Gasto somente Uma passagem De ônibus Chego nas catracas Ali no terminal Você me paga A gente já leva o boné Já experimenta na hora Certo? Então é isso meus amigos E mais um detalhe Caso você não se inscreveu No meu canal Por favor Se inscreva no meu canal Tá ok? E... Também tem um detalhe Caso você não use boné Não queira Não queira comprar boné Não use boné E queira colaborar comigo Contribuir comigo Estou aceitando doações Porque eu estou colocando Inclusive Porque eu estou colocando Meu pix aí embaixo Então eu estou escrevendo Inclusive Que eu aceito doações Caso você não Não use boné Não queira comprar boné Mas queira me ajudar Colaborar comigo Vocês poderão colaborar No meu pix Tá ok? Aceito qualquer contribuição Meu pix tá aí embaixo E também Caso você não tenha pix E tenha paypal Conta no paypal Você poderá também Fazer uma doação No paypal Minha conta do paypal Tá ok? O link do... Para doação No meu paypal Você também Está aí embaixo Na área da descrição Então eu agradeço Mais uma vez A vocês que estão Assistindo meus vídeos Se inscrever no meu canal E por favor Também comente Comente meus vídeos Para me ajudar Comente E comente no caso Se você já tem um boné Desse mesmo Boné assim Que que sirve Com o formato Queira O símbolo Com as cores Da bandeira Americana Entendeu? Porque esse boné aqui Inclusive é um boné Lançamento novo Pouco tempo Que foi lançado Não sei se Talvez muitas pessoas Não tem ainda Então comente aí embaixo Por favor Para me ajudar Fazer um comentário Legal para me ajudar E Dá um like também Para me ajudar Um gostei Um joinha Nos meus vídeos Está ok Para me ajudar Meu canal crescer Está ok Então eu agradeço Mais uma vez A vocês Muito obrigado E Fui